Tem um depoimento, Alex? E é? Quem é, Alex? Fábio Ribeiro. Fábio Ribeiro, é? Ah, esse menino é lá da Vitória da Conquista, da Bahia, rapaz. Ele mandou um alô pra gente. Sapeca na tela, Alex? Fábio Ribeiro? Olá, meu querido amigo Nino Gama. Aqui quem tá falando é o amigo Fábio Ribeiro, diretamente aqui do sudoeste da Bahia. Estou passando pra agradecer a você, amigo, por estar divulgando as minhas canções nesse maravilhoso programa Café Musical. Aproveitar e deixar um grande abraço a todos os ouvintes desse maravilhoso programa. Nino Gama, aquele abraço do teu amigo Fábio Ribeiro, amigo. Eita, coisa boa, Fábio Ribeiro. Lá da Bahia, da Vitória da Conquista. A cidade é linda, Alex, eu conheço. Vitória da Conquista. Pense num lugar bonito, num lugar alegre, num lugar maravilhoso, Alex. Ô, Alex, vamos dele, né, rapaz? Ele falou agora, não foi? Ele deu depoimento, o Fábio Ribeiro. E vamos tocar a música dele? Vamos botar ele na janela de sucesso, o Fábio Ribeiro. Ele vai cantar a música, Alex. Aras, Aras de Angico. Aras Angico é o nome da música, Alex. A sapeca, Alex, e a tola na tela. Fábio Ribeiro! Alô, meu povo do Aras Angico, estou chegando pra dançar forró. Fiquei um pouco afastado da mídia, mas estou voltando pra levantar forró. Fiquei um pouco afastado da mídia, mas estou voltando pra levantar forró. Oi, prepara a boiada, que a festa é bonita. Vamos lá, meu povo, nesta vaquejada. Oi, prepara a boiada, que a festa é bonita. Vamos lá, meu povo, nesta vaquejada. Lá tem vaqueiros e festa de vaquerama, E a mulherada no fungado só. Convido toda a vizinhança, E o sanfoneiro não cansa de tocar forró. Convido toda a vizinhança, E o sanfoneiro não cansa de tocar forró. Oi, prepara a boiada, Que a festa é bonita. Vamos lá, meu povo, nesta vaquejada. Oi, prepara a boiada, Que a festa é bonita. Vamos lá, meu povo, nesta vaquejada. Ei, meu povo, estou chegando. Lá tem vaqueiros e festa de vaquerama, E a mulherada no fungado só. Convido toda a vizinhança, E o sanfoneiro não cansa de tocar forró. Convido toda a vizinhança, E o sanfoneiro não cansa de tocar forró. Oi, prepara a boiada, Que a festa é bonita. Vamos lá, meu povo, nesta vaquejada. Oi, prepara a boiada, Que a festa é bonita. Vamos lá, meu povo, nesta vaquejada. Café Musical, na comunicação, Nino Gama. Valeu, 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 meu amigo Fábio Ribeiro, Lá da Vitória e da Conquista. Aquele abraço.